Oi, pessoal, tudo bem? Entrando, hoje está frio, hoje não está um sol lindo. Fabiana Paula, boa tarde. Tudo bem, meninas? Bem-vindas. Hoje é feriado em muitos lugares, né? É bom, né? Porque aí você tem um tempinho, quem não está trabalhando pode assistir. Então, chamem as amigas. Para vir assistir, que hoje tem muita gente que não está trabalhando, né? Oi, Valkyria Moura, Juju Paiva. Tudo bem, meninas? Oi, Su, tudo bom? Suzy Massafelli, Eliana Cristina. Está trabalhando, né, Suzy, hoje? Também estou trabalhando normal, hoje. Aqui, perto de casa, não foi feriado, então... Está tudo preto? Gente, vocês estão vendo? Oi, Olga, boa tarde. Maria Guilmar, de Portugal, boa tarde. Beijo para Portugal. Kátia Gomes, Valkyria Moura. Está uma chuvinha maravilhosa para quem está em casa, né? Para gostoso assistir a sessão da tarde. Tudo bem, Olga? Olga Vilas, boa tarde. Capaz de hoje não ter muita gente assistindo também, porque é feriado, às vezes as pessoas estão saindo, né, viajando, passeando, enfim. Comecem... Oi, Elisandra, tudo bem? O que você falou, Valkyria? Ah, então está bom, obrigada, viu? Chile, beijo, boa tarde. Fátima Piffer, boa tarde. Ah, então está bom. Está vendo agora, Su? Oi, Vilma, tudo bom? Rosa Faramilo, tudo bem? Boa tarde, obrigada. Luísa Goilo, hoje você pode ver. Oi, Alvalente, que bom que vocês estão aí comigo. Obrigada por ter compartilhado, viu? Quem puder compartilhar aí nos grupos, por favor, agradeço. Chile, tudo bem? Você que é uma amada linda. Beijo. Márcia Posse. Oi, Fernando, boa tarde, tudo bem? Fernando, firme e forte nas nossas lives, né, Fernando? Oi, Valkyria. Aliás, todas vocês que nos acompanham, né? Eu só tenho a agradecer. Bordado Flores, Fernando Rastel. Oi, Carol Souza. Tudo bem, linda? Leonor, Rosana, Andréa Souza. Boa tarde. Está um friozinho hoje, né? Bom, gente, eu vou começar aqui com os recadinhos, tá bom? Oi, Luciane, Nascimento, boa tarde, bem-vinda. Todas sejam muito bem-vindas. Oi, Cate. Kelly Brito. Beijo, lindona. Então, vamos lá, né? Vamos mostrar o que eu farei hoje. Bom, como eu disse pra vocês, eu tô fazendo uma semana... Oi, Liana Nara, tudo bom? Oliana Nara, Márcia Soares, Mari Lira. Eu tô fazendo uma semana Natal e uma semana uma peça que não é de Natal, né, normal. Oi, Ju, obrigada por ter compartilhado pra todo mundo. Obrigada, Shirley. A Ju é de Porto Alegre. Como é que tá aí, Ju? Porque tá um frio aqui em São Paulo. Oi, Marcinha, Eleni, linda amiga. Quina Ambrósio, boa tarde. Seja bem-vinda. Bom, Lourdes Rodrigues. Gente, se eu passar algum comentário, eu não ver. Sejam todas muito bem-vindas. E se tiver alguma dúvida, depois pode me perguntar, tá bom? Obrigada, Ju. Bom, vamos primeiro aos recadinhos, tá? Eu vou... Eu sempre faço isso. Eu agradeço meus parceiros no começo e no final. E é lógico que vocês podem perguntar o que eu tô usando. Que eu vou explicando pra vocês, tá? Solange, Fioro, boa tarde. Sandy, boa tarde. Tá? Então, eu vou fazer hoje esta peça aqui, que algumas meninas já fizeram. Tudo bom, Leodete? Que é uma cômoda. Silene. Oi, Silene, minha parceira também, de ferragens e resinas. Tá aí? Que bom. Tá? Então, eu vou fazer essa cômodazinha, gente. Aquela que tem umas gavetinhas aqui na frente, ó. Tá vendo? Ela tem essas gavetinhas, tá? Oi, Tânia Jardim. Oi, Tânia Nascimento. Lindas. Minhas Tânias lindas. Falta uma Tânia aí. Márcia, Mari Lira, Tânia Jardim. Oi, Cris. Tudo bom? Você falou que acho que não ia poder ver hoje. Que bom que você tá aí. Obrigada, Lu. Luisa Gomes. Alba! Obrigada, Luisa. Tá? Então, essa peça é da SCR Artesanato. Ela vai essa telinha aqui na frente. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá? Sem a gavetinha. Porque olha que legal. Essa parte aqui sai, tá? Do meio das gavetas, pra você ter mais facilidade de pintura. Tá vendo? As peças da SCR, gente, não tem um pingo de cola, de cola a mais, né? Que fica aquelas, aquelas, aquelas coisas que você tem que tirar com estilete, às vezes, né? Porque fica aqueles excessos de cola, tá? Ai, que chique, né? A tela tá embaçada? Eu também tô achando que tá embaçada. Não tá focado? Não, não chegaram, Tânia. As flores não chegaram. Oi, Alessandra. Primeira vez, seja bem-vinda. Espero que você venha sempre. Oi, Mônica dos Anjos. Linda, tudo bem? Tá? Então, essa parte aqui entre as gavetas sai pra gente ter a maior facilidade de pintura. Tá bom? Então, o que eu vou fazer hoje é essa colômoda. Ela vai ficar linda de morrer, tá? Ela vai essas telinhas aqui na frente, tá bom? Então, agradeço aí a SCR Artesanato, que tá comigo desde a primeira live, tá? Vai Suzy Massafeli. Ela está com loja virtual, tá, gente? Então, é www.scrartesanato.com.br. Lá tem o ícone que você entra na loja virtual. Bem fácil de comprar, tá bom? Glitter Indústria com tintas e auxiliares, tá? Produtos de excelente qualidade, de primeira linha mesmo, adoro. Sou muito feliz com essa parceria. Eliana Rastelli, tudo bem? Tá? Flores da Tânia Jardim, Tânia tá aí. Guardanapos da Tulipe, guardanapos e papel de scrap. Eles têm agora papéis lindos, eu tenho usados nas lives os papéis, tá? Rendas de Biscuida, Oriana Reis. Oriana tem preços ótimos, sempre tá na minha descrição de live. Vocês podem ver lá. Estêncio Estamaco, by Benditas Criações. Também tem uma variedade de estêncio lindos. Os estêncios são lindos. Designer super exclusivo, eu adoro, tá? Carimbos Remember, do Amável Rodrigues. Também sempre está na minha descrição de live. Silene Sena da Silva, uma parceira nova que eu tenho. Que ela é um doce de pessoa, um amor. Obrigada, Silene. A Silene é minha parceira de ferragens e resinas, tá? Ela está com uma promoção. Na loja dela tem todos os materiais que vocês precisarem. É aqui em São Paulo. E ela tá com uma super promoção. Tá comprando R$80 ou mais. O frete é grátis. São Paulo ou todo o Brasil. Antes era só São Paulo, agora ela pôs em todo o Brasil. E tá dando super certo. Porque, gente, ninguém merece frete, né? Fala sério. Olha que promoção legal. E a minha mais nova parceria, como vocês podem ver, Pincéis Condor. Que eu fiquei muito feliz, né? Quem não precisa de pincéis sempre, né? A gente usa muito pincel. Então, eles me mandaram pincéis, me mandaram o baldinho de água aqui, né? O tanquinho de água. Enfim, rolinho, limpa-pincel, uma... Ó, a Sirlene tá pondo o contato dela aí. Uma série de produtos que a gente não precisa nem falar, né? Pincéis Condor também é tudo de bom, né? E tem dois recadinhos aqui, gente. A Sirlene, que está aí, tá? Sirlene Sena da Silva vai começar a fazer live. Oi, Daniela. Tudo bem, Glaucia? Boa tarde. Ela vai começar a fazer live nesta quinta, depois da live da Erika Larratti, tá? Ela vai entrar às 19 horas, a Sirlene. Sirlene, boa sorte, viu? Tenho certeza que você vai fazer alguma coisa linda pra gente ver. Ó lá, gente. A Luciene tá falando que a loja da Sirlene é linda, que vale a pena vocês passarem lá. É na zona do Grajaú. Tá aqui em São Paulo, tá bom? A Teca pediu pra avisar que sexta-feira ela vai fazer uma live de uma peça reciclada, linda, que é surpresa, e vai fazer leilão, tá bom? Então, sexta-feira às 20 horas vai ter leilão. É 20 horas? Deixa eu ver. É 20 horas, Teca Silvestre. A live dela, ela pediu pra anunciar. Tá bom, pessoal? Então, os recadinhos estão dados. Vamos começar a nossa live bafo. Deixa eu pegar aqui o saquinho. Agora que eu acabei guardando ele. Eu vou usar pra vocês verem. Mora pertinho, Luciene? Que legal! Eu vou lá, né? Né, Sirlene? A gente vai lá fazer um orque bem lindo na inauguração. É? Ah, então. A gente vai ter agora a honra das lives, né? A Sirlene vai fazer live agora. Tá bom? Então, vamos começar, gente. O pessoal vai chegando aí, tá? Bom, como é que eu vou começar a fazer essa peça hoje? Eu vou começar porque é o seguinte. Eu floquei a caixa. Dentro da caixa, tá? Eu floquei com o floque da Glitter, tá? Que é minha parceira. Glitter Indústria tem um floque, uma cola floque. Gente, excelente! Excelente! Você não fica um defeitinho, nada. É um veludo isso daqui. Eu fiquei assim... É... Adorei, gente. Eu fiquei assim, extasiada. Porque não é todo floque que fica bonito assim, tá? Bem rentinho, todo por igual. Super fácil de colocar. Então, como a cola do floque, ela tem que ficar um pouquinho mordente, eu já vou passar na gaveta, que já está pintada e... Já envernizei. Só as gavetinhas, tá? Eu pintei a peça toda de preto, como vocês estão vendo agora. Tá? Oi, Luísa Molina, tudo bem? Bem-vinda, querida. Tá? Eu pintei toda de preto a peça, tá? Eu vou fazer um scrap decor com um papel lindo. Aqui em cima, eu vou colocar o mármore líquido da Glitter. Por isso que eu deixei ele na cor do meu mármore. Tá? Que hoje eu vou usar o Travetino. Como é que é? Deixa eu ver o nome direitinho, gente. Vou falar besteira. Travetino, tá? Que é esse daqui, que é o beijinho, tá? Com marrom. Então, hoje eu vou usar o mármore Travetino. Embaixo do mármore Travetino vem já a tinta, que é a base mármore, tá? Que é um porcelana, tá bom? É uma tinta porcelana, cor de porcelana, tá? Da Glitter Indústria aqui. Então, vamos lá voltar ao nosso floc. Então, gente, o que a gente faz? Antes de flocar, a gente, de preferência, pinta com a mesma cor do floc. Oi, Bia. Bia, tô te devendo uma ligação, Bianca. Nossa, outro dia eu lembrei. Eu falei que ia falar com a Bianca depois e não liguei mais. Desculpa, amiga. Oi, Isabel. Tudo bom? Bem-vinda. Rochelaine. Boa tarde. Que bom que vocês estão aí. Tem lugar que é feriado, tem lugar que não é, né? Oi, Thelma Rio. Oi, Marque. Entrou hoje, conseguiu. Obrigada pela presença, viu? Tá bom? Então, ó, eu vou colocar um pouquinho da cola aqui, ó. É a cola floc, tá, gente? Da Glitter. Vou colocar aqui. Tá? E vou passar aqui o pincel. Gente, eu vou pincel... Como é uma... Aqui. Gente, olha esse pincel. Que tudo! Não é maravilhoso? Lindo, né? Ai, gente, eu vou usar esse aqui, mas eu não vou usar pra cola, não. Desculpa, mas eu não tenho coragem. Bom, vamos lá. Vou usar pra pintar. Uns pincéis lindos desses. Então, gente, olha, eu vou passar... Eu vou passar a cola floc bem... Gente, tem que passar em todo lugar. Não pode ficar nenhum lugarzinho. Então, o que eu tava falando? Eu dei uma mão, tá? De tinta preta, que é a cor do meu floc. Por quê? Porque se ficar algum defeitinho, não vai aparecer. Certo, gente? Quem já fez floc já sabe que tem que pintar... Eu tô passando cola, tá, pessoal? Oi, boa tarde, Regina Bastos! Tá? Então, eu tô passando a cola floc. Que é uma cola que vai ficar mordente, tá, pessoal? Então, a gente passa a cola. Deixa uns minutinhos até ela ficar mordente e depois vem com o floc, tá bom? Eu até vou pegar um papelzinho ali pra gente depois não fazer muita sujeira com o floc. Estica bem a cola, tá, pessoal? Estica bem. Tá todo mundo trabalhando hoje? Ô, maravilha, hein? Tá? Eu tô esticando bem a cola. Não deixem excesso, mas não deixem de passar em nenhum lugar. Tem gente que gosta de passar duas mãos da cola floc, eu não vi necessidade, gente. Colou super bem, não ficou nem um pedacinho. Ficou lindo o floc, gente. Muito lindo. Tânia, as florzinhas não chegaram, mas eu acho que deve estar pra chegar, né? Fica tranquilo, na hora que chegar eu aviso. Como é feriado e vai primeiro pra Itapevi, pra depois vir pra cá, às vezes demora um pouquinho. Mas na hora que chegar eu te aviso, tá? Oi, Jaqueline, que bom que você tá aí. Por enquanto eu tô passando cola pra quem... A base do mármore, Thelma, é só a tinta base, tá? É a tinta base mármore. É essa daqui, ó. Tá? No caso eu vou usar o travetino, então é a porcelana. Tá bom? Depois você já pode pôr direto o mármore, tá bom? Bom, já passei em todos os lados, bem passadinho. Estica bem a cola. Tá? Ó, agora eu vou deixar... Não dá pra vocês verem, mas eu já passei a cola Flock, que é a cola Flock aqui da Blitter Indústria. Oi, Jane, tudo bem? Que bom que você tá me vendo hoje. Essa mulher é tão ocupada. Oi, Ruth Rangel, tudo bem? Andréa Serra, beijo, não tinha te visto. Que gostoso, tá bom? Então, agora eu vou dar um tempinho, uns dez minutinhos, tá? Pra cola ficar mordente. Tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar aqui um pouquinho. Tá? Agora, eu vou para os papéis. Deixa eu mostrar pra vocês os papéis que eu vou usar. Eu vou usar esses papéis que são lançamentos da Arte Fácil. Ó. Eu acho que vocês já devem ter visto. É a coisa mais linda. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Esse papel... É o papel Vintage 2. Tá? E vou usar também esse que é lançamento. Que são os Crafts. Que eu acho maravilhoso. Eu achei lindo esses Crafts. Ó. Tá? Eu vou usar o Craft. Esse daqui... É o papel Craft Branco 2. É o que vocês chamam. Tá bom? Tem aí na maioria das lojas do ramo. Nas boas lojas do ramo. Lá na Suzy tem o Psicráticos que eu vi lá. É lindo, né? Esse papel é muito lindo mesmo. Tá bom? Então, ó. Esse daqui... Esses papéis aqui... Deixa eu pegar aqui. Os que eu já cortei. São os que eu vou usar na lateral. Tá? Ó. São os que eu vou usar na lateral da caixa. Tá? Nessas laterais aqui. Aqui, desse lado. E desse lado aqui... Opa! Da cômoda. Tá bom? Oi, Nildo Araújo. Tudo bom, Nildinha? Boa tarde. Obrigada pela presença. Tá? Então, são esses que eu vou usar aqui. Eu vou usar... Ah, cadê minha cola? Fixa glitter. Aqui. Cola de lição. Vou usar essas colas aqui pra usar o papel. Tá bom? Então, gente, ó. Oi, tudo bem? Mônica, Déia. Tudo bem, Déia? Boa tarde. Bom, vamos lá. Agora eu vou terminar de cortar. os que vão na frente da gaveta. Tá? Ele vai do... Dois papéis aqui na frente da gaveta. Pra depois ir até linha. Tá bom? Quem falou tudo bem aqui? Eu vou baixar um pouco a câmera. Tá? Pra vocês verem aqui. Que eu já medi. Ué, gente. A Marque falou que não tá conseguindo me encontrar. Ah, mas ela já tá aí. Eu vi ela aí. Gente, olha como minha blusa tá natalina hoje. Vocês tão vendo? É uma blusa de Natal. Minha filha mandou pra mim. Eu achei que nunca na vida ia usar essa blusa de Natal de frio, né? Mas e não é que tá fazendo frio? Ah, não tive dúvida. Coloquei ela hoje. Bom, pessoal. Eu vou cortar aqui, tá? Já medi. Então, eu já medi aqui a frente da gavetinha. Tá? Risquei aqui e vou cortar. A Marque tá aí. Oi, Luzia. Falei sim. Falei oi, Luzia lindona. Obrigada por você estar aí. E... Jurema. Jurema. Esses papéis são os que eu vou usar na frente da gavetinha, tá? São esses craft aqui. Bom? E os outros papéis que eu já cortei também, que vocês viram, eu vou colocar nas laterais. Oi, Lua. Tudo bem? Gente, eu vou sombrear aqui as laterais do papel. Tá bom? Não faz mal, Luzia. Mas eu falei. Tem gente que eu tô passando, realmente. Oi, Carol. Tudo bem, minha amiga? Tá lá em Aruoca? Ou já tá voltando? Tava procurando a Anamelo. É, faz frio, né? Verdade. Tá? Tá? Então, eu vou... Como vocês sabem, eu não gosto que fique essa parte branca do papel. Tá? Oi, Mônica Caldas. Tudo bem, lindona? Então, eu vou sombrear as bordinhas ou flotar, como vocês chamam, com a carimbeira. Vocês podem também pegar uma esponja, tá? Vocês podem também pegar uma esponjinha, tá? Fazer uma bonequinha com ela, pôr na tinta, tirar o excesso, põe na tinta, tira bem o excesso e vem nesse movimentozinho aqui também, tá bom? Então, é a mesma coisa, tá? Eu vou usar aqui a carimbeira. Que aí, tira essa marca do branco e me dá uma bordinha sombreada. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Ele dá uma sombreadinha na borda, tá vendo? Eu já mostro de novo a peça, tá? Só um minutinho. Isso eu sempre faço no papel de scrap, gente, porque dá uma diferença, assim, gritante. Tamara Praché diz, oi, boa tarde. Então, eu não vou passar aqui, gente, nesse papel, porque aqui vai até a linha em cima e vai cobrir a lateralzinha dela. Então, eu não preciso fazer, dar essa sombreada nas laterais, tá bom? Então, eu vou passar aqui, gente. Oi, Valdineia. Espera um pouquinho, eu já mostro a peça, tá? É, Luzia, aos poucos você vai tendo. Eu também, olha, esse ano, pra mim, eu tive, foi muitas novidades, assim. Muita coisa com quem eu não trabalhava, agora eu tô trabalhando, tá? É, muitas, abriu muitas portas aí, tanto os parceiros, quanto as lives também me mostraram muitas coisas legais que eu não, que eu não trabalhava, agora eu trabalho, tá? Vou pôr mais pra cá isso aqui, tá? Então, peraí, deixa eu só manchar aqui a cola. Vou usar a cola branca. Vou usar a cola branca. Bom, vamos lá. A cola floca tá aqui. A cola universal, vou usar a cola universal hoje. Tá? Bom, vamos lá. Agora eu vou colar. Oi, Antônia Camargo, tudo bem? Oi, Dri Rosa, linda! Sene da Silva. Gente, todas as minhas colas, auxiliares e tintas são da Glitter Indústria, tá bom? Ó, hoje eu vou passar assim, eu nunca passo, mas eu vou passar, hein? Eu vejo todo mundo passar assim, eu já vou passar assim. As tintas, a maioria das colas, tintas e auxiliares, a maioria, digo, 90% da Glitter, são a base de água. Isso é muito legal, né, gente? Fala sério como isso é legal, tá? Então, aqui eu pintei, só aqui em cima eu pintei com a base mármore, porque eu vou pôr o mármore, tá bom? Tá dando pra vocês verem. Vou levantar aqui pra mim centralizar direitinho, tá? Vou pegar um paninho aqui pra tirar o excesso de cola, tá? Podem passar a espátula, só vou passar aqui um lencinho pra tirar o excesso de cola. Olha que lindo esse papel, gente. Tá bom aí, Antônia? Esse papel é lindo, né? Eu vou colar o papel nas três laterais. Eu gosto de colar o papel um pouco menor, pra fazer uma moldurinha. Passar aqui nas pontinhas, porque as pontinhas são loucas pra sair, né? Eu gosto que fica parecendo um quadro. Sempre quando você passar, dá uma limpadinha. Tirar um pouquinho a cola, o excesso. Pronto. Esse papel é muito lindo, gente. É muito lindo, olha. Vocês estão vendo o ruído? Estão escutando o ruído? É sério isso? Tá tudo bem, gente? O som tá ok pra vocês? Tá tudo bem, gente? Tá tudo bem? Paulete, Lisandra. Tá tremendo? Gente, tá tudo bem? Ah, acho que foi a espátula que eu passei que tava tremendo. Desculpa, gente. A gente se empolga, né? Estou escutando vocês falarem de ruído. Tá tudo bem? Normal? Ah, então tá bom. Gente, que lindo esse papel, hein? Ruído, nossa, hoje que tá um silêncio aqui. O que será, hein? Deixa eu dar uma mexidinha aqui. É, eu não tô aqui, eu acho que é do computador, do celular, então, gente. Poxa, que pena. Deixa eu mexer aqui no som um pouquinho. Vou ver se... Não melhorou nada? Mas tá dando pra vocês ouvirem bem? Gente, eu não faço ideia, eu não queria desligar e ligar de novo. Então, porque é celular, não é notebook. Bom, gente, olha. Os três lados estão colados o papel, que eu achei lindo esse papel. Tá? Vou colar agora nas gavetinhas. Ó, vamos ver se essa nossa cola já está mordente. Já está mordente nossa cola. Tá bom? É o Fernando que tá fazendo barulho? Tá? Deixa eu pegar um papel aqui pra gente jogar o floc aqui em cima. Como que aqui minhas amigas universitárias me ensinaram a fazer? Aqui, neste caso, de gaveta. Porque quando é caixa, você pode até fechar e chacoalhar e tal. Neste caso... Ah, então tá bom, Maria Luísa, obrigada, viu? Ó, a cola já está mordente, ó. Tá escutando? Tá? E eu vou jogar agora o floc aqui. O que que eu fiz? O papel é esse? É um papel da Arte Fácil. É esse papel aqui, ó. Tá? É esse papel... Gente, eu não faço a mínima ideia que ruído é esse hoje. É o Vintage 2 da Arte Fácil. Tá? É um lançamento também. Oi, Érica! Tudo bem? Hoje tem muitos mistérios nessa live. Tá misteriosa essa live hoje. Bom, então, gente, aqui é o floc, tá? O floc é um pozinho, tipo uma camurça, mas é um floc... É um pozinho bem fininho, tá? Então, eu vou jogar um tanto aqui dentro, vocês estão vendo? O que sobrar, a gente devolve, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Obrigada, Paulette! Eu vou por dentro desse saco aqui. Obrigada, Jussara, por ter compartilhado, viu? Ó, vou fechar bem aqui em cima, vou prender bem aqui, tá? E vou chacoalhar. Vou chacoalhar de todos os lados. Tá bem presinho, tá vendo, gente? Aqui não tem nada, ó. Aqui não tem tampa. Então, eu coloquei o floc e agora eu tô mexendo. Ai, gente, eu não tô escutando nada, nada mesmo. Que pena, mas tomara que não esteja atrapalhando. Tá bom? Pronto, já chacoalhei de todos os lados, ó. Até assim vocês têm que fazer. Tá bom? Entenderam direitinho como faz o floc? Agora eu vou jogar o excesso aqui em cima. É um pozinho preto, gente. Mas é tão fininho. Meu, fica muito lindo. Vocês não têm noção como fica. Oi, Alda Freitas! Hoje esse celular tá muito estranho comigo. Não tá na página? É só entrar na página. Eu vou tirar o excesso com o secador. Nem vou chegar perto do secador aqui. Óbvio. Ai, gente, é muito lindo. Eu acho que não vai dar pra vocês verem, tá? Mas fica muito perfeito. Muito perfeito. Tá bom? Tá difícil comentar? Gente, esse celular hoje tá esquisito comigo, viu? Ó, eu vou devolver o resto do floc aqui, tá? Então, aqui, a tampinha já está flocada. As duas gavetinhas já estão flocadas, tá? Agora eu vou colar, ó, as duas estão flocadinhas, tá? Agora eu vou colar aqui na frente. E aí, ó, eu vou colar aqui no paninho. Depois... Ainda vai as ferragens. Ainda vão as ferragens. Obrigada, Dri! Obrigada, Dri. Eu tô com a blusa que a minha filha me mandou. De Natal. Eu achei que nunca eu ia usar no Natal uma blusa de lã. De frio, porque... Aqui nunca faz frio no Natal. E eles usam, né? Lá nos Estados Unidos, eles usam. Aí, minha filha fez um friozinho hoje. Eu falei, é hoje que eu vou usar essa blusa. Ai, peraí, gente. Ah, tá legal. Vou cortar um pedacinho. Ficou grande. Será que ficou grande? Ficou grande mesmo. Tem que ficar um pouquinho menor, tá? Que a telinha venha aqui. Vou cortar aqui também. Pronto. E é melhor. Deixa eu passar cola de novo, que secou. Ó, se alguém perguntar alguma coisa e eu não vi, depois pergunte de novo, ou se as meninas... Oi, Andréia, Viviane, tudo bem? Aí, hoje tá frio. Aí, eu falei, eu vou usar a minha blusinha. Aqui, a minha filhotinha mandou pra mim. Pronto. Agora deu aqui. Tem que ficar muito bem coladinha. E depois vai até linha em cima. Tá? Ó. É lindo esse papel, né? Esses são os crafts da arte fácil, tá, gente? Eu tinha medido direitinho, mas ficou um pouquinho grande. Acho que na hora de cortar, cortei um pouquinho maior. Ponto. Cecília, boa tarde Oi, Sandra, boa tarde Já estamos em 90 Que bom Achei que hoje estava todo mundo passeando Chame as amigas, compartilhem Boa tarde, Altamira, Natividade, tudo bem? A Cris estava aí até agora Agora eu não sei se ela ainda está Agora, gente Antes de pintar minhas telinhas Essas telinhas agora vêm na frente aqui Elas vêm na frente das gavetinhas Antes de eu pintar as telinhas Eu vou passar o mármore líquido para ele ir secando Para eu conseguir terminar ele aqui com vocês Então vamos lá Eu vou passar mais uma mãozinha Eu dei uma mão só Para eu passar aqui com vocês Eu dei uma de mão só da tinta Que vai embaixo Que é a base mármore Que no caso é a tinta porcelana Dijama está aí, não vi Valdineia, Jaqueline Olá, tudo bem, meninas? Tá? Então, gente, olha O mármore líquido Ele vem assim São dois componentes Tá bom? É a base mármore Tá? No caso, esse é o travetino Tá? Ele tem três cores, o mármore Ele tem o Via Láctea O preto Via Láctea Tá? Ele tem o branco Carrara Obrigada, Thelma! E ele tem o travetino Que é o que eu vou usar hoje Que é esse bege Com as partículas em marrom As cápsulas, né? Que a gente chama que ele tem cápsulas Deixa eu mostrar para vocês Ó O mármore líquido Da glitter É sensacional, gente Eu já fiz aqui uma vez Ontem Foi ontem que a... Não, ontem não A Erika deu também Na última live dela Tá? Algumas meninas já deram Algumas meninas do exército glitter já deu Oi, Rosi! Tudo bom? Bem-vinda, linda Tá? Acho que a Béia já deu A Michele acho que também já deu Mas é assim É uma coisa de louco isso, gente Fica perfeito Fica maravilhoso Olha como ela é a tinta Tá vendo? Ela tem uma resina E tem cápsulas Tem umas tintas que estão encapsuladas Que no caso aqui É o marrom Ó Tá vendo? Que depois essas cápsulas se rompem E dão o efeito do mármore Tá? Tudo bem, Rosi? Rosi vai voltar aí nas lives também, né, Rosi? Tá? Antes, então, eu vou dar mais uma mãozinha aqui Da base do mármore Que é uma tinta PVA No caso, cada kit Vem com a tinta Combinada No caso, aqui O Carrara vem com a tinta branca Né? Com a base branca O Vialactia O preto Vialactia Vem com a base preta E esse vem com a base porcelana Tá? Mas Se você quiser colocar Por exemplo Tem gente que já fez com rosa clarinho Por baixo Aí vocês podem inventar E vocês Pode? Pode por outra cor? Pode? Pode por outra cor, sim Porque fica lindo De qualquer jeito Quem quiser tentar com outra cor Pode Mas Que no caso É uma tinta PVA normal Essa base Tá, gente? Então vocês podem Passar duas de mãos Tá? Eu já passei uma Nossa Como é gostoso Esse pincel Gente Condor Mundo Condor Muito obrigada Pela parceria Eu estou muito feliz mesmo Pensa num pincel bom Tá? Então eu dei uma Segunda de mão aqui A Erika Tá aí A última live dela Ela deu também Uma árvore Né, Dé? Né, Erika? Obrigada Djalma Obrigada Eu sei que vocês Torcem por mim Sempre E eu quero também Que todo mundo Consiga boas parcerias Que todo mundo Trabalhe com bons produtos Porque trabalhar Com um produto bom Gente É 50% Do seu trabalho Você sabia? Porque Gente Não adianta você Saber tantas técnicas E não ter um bom produto Pra usar, né? Eu acho que é um É um conjunto de coisas Boas Eu vou secar com o secador Vou acelerar aqui Oi Antônia Camargo Nas laterais É papel de escrepe Obrigada Cecília Muito obrigada Amei, né Luvia? Amei Então, gente Essa primeira etapa do mármore É o seguinte A gente vai passar aqui Vai colocar aqui em cima O mármore líquido, tá? Eu vou usar hoje Vou trabalhar hoje Ui Só com o travetino Da outra vez na bombeia Não sei se vocês viram Já tem uma Uma live minha Tá? Que eu usei as duas cores de mármore O preto E o travetino Ficou maravilhosa Ficou maravilhosa, gente Eu vendi aquela peça No mesmo dia E assim ficou linda Tem live no YouTube Tá bom? Aliás, quem não se inscreveu No meu canal do YouTube Por favor Tem muita coisa legal lá Tá? Então, gente Como é que a gente faz isso? A gente vai colocando aqui E vai espalhando Tá? Não precisa deixar muito Gente, olha que interessante Isso aqui Eu vou chegar mais perto Pra vocês verem Vou abaixar mais a câmera Tá? Tá bom assim pra vocês verem? Então, essa primeira parte da Do mármore A gente vai passar Como é um leve Como se você tiver Como disse a Luciana Como se você tivesse passando A Luciana lá da Glitter Manteiga na torrada quebrada Entendeu? Tem que ir com a mão leve Porque essas cápsulas Não é Não devem se romper agora Tá? Essas cápsulas Elas vão se romper Daqui a pouco Essa resina Essa parte aqui Transparente Ela tem que secar Tá bom? Tá bom? Tá bom? Agora, gente Que cabeça, né? Pra inventar um negócio desse Eu fiquei pensando Outro dia Gente, químico É realmente Um ser de outro planeta, né? A pessoa que é química E que bola um negócio desse Tem que dar os parabéns, viu? Porque olha Sensacional Não precisa pôr muito, tá, gente? Ele rende Essa é a segunda peça Que eu faço E não chegou nem na metade ainda, ó Tá vendo? Oi, Fátima Marques Eu acho que essa peça Vai ficar bem bonita, hein, gente? Se você colocar um vidro glitter aqui Aqui em cima Fica maravilhoso Hoje eu acho que eu vou trabalhar Com a Com a goma laca Em cima Ou com a laca brilhante Eu tô querendo experimentar Laca brilhante hoje Ao invés do vidro glitter É que o vidro glitter Fica sensacional, né, gente? Vocês já viram O mármore com o vidro glitter em cima Como fica É de chorar Fica maravilhoso Tá? Eu vou colocar Mais uma cápsula marrom aqui Pra depois a gente estourar ela Então nessa primeira fase A gente só Passa o mármore Tá? Não deixem excesso Não deixem grosso Deixem uma camada fina Porque depois a gente vai Lixar isso daqui Então se fica uma camada Muito grossa Demora mais ainda Pra secar Tá bom? Pronto Agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho Depois se precisar Eu acelero com o secador Tá bom? Porque aqui O que tem que secar O que tem que secar É a parte da resina Não vai secar totalmente Pra você vir Fazer o efeito do mármore Porque essas partes aqui Marrons Elas tem que estar molhadas Ainda pra romper Que são umas cápsulas de tinta Envolvidas numa resina Tá? Que elas vão fazer o efeito do mármore Tá joia, gente? Então eu vou deixar aqui um pouquinho E agora eu vou pintar Aqui Eu pensei em pintar Essa telinha aqui Com a metálica cobre Que ela vai me dar Uma cara de ferro Sabe? Eu acho que vai combinar bastante Com o restante da Porque tudo dourado A gente sempre pinta de dourado Dourado, dourado Eu falei, não Hoje eu vou pintar Com a Com a tinta metálica cobre Tá? Então eu vou pôr aqui em cima Pra pintar com vocês Eu vou pintar com a espuminha Tá? Vocês podem pintar com pituar Vocês podem pintar Com o rolinho Tá? Mas eu quero um efeito Com a espuminha Então eu vou pintar com a Com a espuminha Tá bom? Ó Essa é a tinta metálica cobre Tá? Pra gente mudar um pouco Do dourado Do prata Essa é a Cobre 015 Metálica Ela é linda, gente Linda Ó, 100 pessoas Que bom É linda a cor cobre, né? Ai, tinha dado uma travadinha Aí, tá tudo bem? Ó Eu vou colocar aqui Na bandejinha Tirar o excesso Tá? Tirar o excesso E vou pintar As duas telinhas De uma vez Gente, esse floque É show, viu? Que eu pus na gaveta Muito, muito bom Eu adorei Eu não costumava Trabalhar com floque Vou ser super sincera Eu já comprava As caixas flocadas Mas é muito fácil Eu adorei Semana que vem Vou fazer uma peça De Natal Bem bonita Bem diferente Tá? Aí a gente vai Intercalando Tânia Annes Eu nunca tinha feito Se acredita Também achava Falava assim Ai Aquela poeirada Aquele treco Tudo cheio de pó Deve ser uma meleca Do caramba Então Feltro também é legal A Cris Decor Também usa feltro Também fica bonito Mas é tão fácil O floque usar Ah, eu achei Que vocês iam Ficar assim Ai, caramba Só peça de Natal Então eu tô Intercalando Obrigada, Antônia Que bom Que você gosta Leda Leda, primeira vez Seja bem-vinda Joseli Feitosa Depois você vê Então, Joseli Tá na rua É Tá batendo perna Né? Passeando Eu vou dar duas De mãos Tá, pessoal? Oi, Leonor Que bom Que você voltou Chamem as migas Hoje é feriado Em um monte De lugar Menos aqui Meu filho Foi na escola Normal Teve duas provas Ó Eu vou secar Dar uma secadinha Com o secador Tá bom? Ai, Tânia Não é? Se você tiver Uma armuriosa Vai ficar linda Eba Legal, Rosi Rosi Tá com uma Uma caixa redonda Ela falou É amanhã É a da Rosi É amanhã Deixa eu falar aqui Da Rosi É amanhã Dezoito horas A live da Rosi Oi, Sandra Gama Tudo bem? Não vi você, cheirosa Acho que sim Acho que estão Embaixo das cobertas Mesmo Bom, gente Eu já Olha que lindo Gente Olha o brilho Disso Que lindo Vou dar outra de mão Tá? Eu já Invernizei As gavetas Justamente Para a gente Poder Já fazer O acabamento Então, gente Eu fiz A decopagem Na caixa Em volta Para justamente Deixar por último O mármore Que a gente Não pode ficar A flocagem Então A flocagem Eu passei Tinta preta Tá? Depois eu passei A cola floque Cola flocar Que no caso É uma cola Que ela fica Mordente Tem que esperar Um pouquinho Para ela ficar Mordente Tá? E depois Eu joguei O flocar O floque Que é da glitter Também Tá bom? Aí eu mostrei Como eu fiz Eu coloquei Dentro de um saquinho E Fechei bem A beiradinha Da 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 gaveta Né? Puxei bem Para não escapar O floque E chacoalhei Chacoalhei bastante Tá bom? A cola A tinta metálica Gente Não precisa Invernizar Tá? Os componentes Dela Já são Intermeabilizados Já são Intermeabilizados Tá? Então não precisa Se quiser Pode Mas A dica do saquinho A lua Que me deu Ó É ótima Ela fez até Um filminho Para mim Eu pedi Ajuda Os universitários O potinho Passou Quanto custou? Então Boa pergunta Eu não sei Porque a glitter É minha parceira E ela me mandou Tá bom? Mas Se alguém souber Quanto custa Um potinho De floque Por favor Põe aí A lua Me fez Um filminho Me mostrando Como fazia E eu Tô ensinando Aqui pra vocês Não é legal isso? E assim A gente vai Se ajudando Eu tô passando A segunda De mão Da cola Da tinta Metálica Cobre Tá Ó Elisandra Falou Que o potinho De floque Custa Sete reais Gente Mas rende Viu? Gente Bastante Gente Isso aqui Parece um ferro Ficou muito legal Oi Arielle Tudo bem? Mirielle Ferreira Primeira vez Mirielle Seja bem-vinda Venha sempre Passar uma tarde gostosa Com o artesanato Roseli Oi Tudo bem? Leonor Boa tarde Olha gente Que lindo Dá pra vocês verem O efeito que deu Da metálica Tá? Tá bom? Ficou lindo Né? Adorei também Bom Agora Eu vou colar Aqui na frente Da gavetinha Tá? Ó Vai ficar assim Tá? Eu tô fazendo Sônia A Uma Comodazinha Que ela É com duas Gavetas Sabe? Eu passei O mármore Em cima Tá? No tampo Dela Eu passei O mármore E em volta Eu coloquei Esse papel Da arte fácil Ó Que é maravilhoso Tá? É isso aí Né Lua? Sempre ajudando Umas as outras Assim é que é Bom gente Agora Eu vou colar Seguinte Tem que ser Muito 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 Bem colada Aqui Porque eu vou Colar aqui Um Puxador de metal Tá? Então Tem que estar Bem coladinha Eu vou usar A cola universal Tá bom? Ela tem um Biquinho Aqui Então Como eu vou Colar em cima Do papel E o papel Já tá Bem Coladinho Depois eu vou Dar uma Batidinha Com o dedo Pra tirar Esse excesso Que eu não Quero que fique Excesso No meu papel Tá bom Pessoal Gente O que vocês fizeram De bom Esse feriado Me conta Oi Mi Tudo bom Michelle Rossi Eu trabalhei Esse feriado Sabia? Trabalhei Porque Por conta De bazar Essas coisas Eu nem viajei Não Falei Vai dar Não Ah Mas passeei Também Dei uma Passeadinha Fui lá Na avenida Paulista Arrumar O vidro Do meu celular Tem um monte De galeria Lá Que arruma Gente Eu comprei Uma coisa Linda Numa loja Lá Na Paulista Vocês querem ver? Até já mostrei Para as meninas Quer ver? Deixa eu ver Se vocês conseguem ver Pera aí Olha que graça Ui Olha que graça Gente Vocês estão vendo? Ai Está ao contrário Pera aí Olha É uma aquarelinha Dá uma olhada Gente Fui ver o cover Do Queen Fui Fui ver o cover Do Queen Me acabei Assistiu o filme Do Queen Gente Olha que fofo É uma aquarela E um pincelzinho Ó Não é lindinho? Fiquei louca Quando eu vi isso Eu fiquei louca Eu falei Eu quero É lindo, né? Oi Rose Tudo bem? Lindo, né Tânia? Eu também Fiquei apaixonada Eu falei Gente Que coisa Mais bonitinha Eu nem sabia Que existia Vou pegar um Pincelzinho Velhinho Para tirar De cola Ficou lindo Gente Ficou bem legal Olha Ficou bem discreto, né? Uma gracinha Nossa Fiquei louca Eu já estava procurando Faz tempo Para pulseira Sabe? Esse beloque Que chama Aí Tinha um moço Lá com prata Eu falei Ai moço Ele falou Tenho Eu falei Não acredito Procurando faz tempo Uma aquarelinha Aí ele falou Você pode até Pendurar na corrente Eu falei Verdade, né? Então Pintitico Ó Tá? Fica bem coladinho Porque aqui Eu vou colocar Um puxador Tá bom? Então Vou até Colocar um Pezinho Aqui em cima Vou colar outro Oi Tânia Fulani Estava faltando Você O que vocês estão Falando aí? Eu vou colocar A cola aqui E vou Por com o dedo Que eu prefiro Sabe? Não fica excesso De cola Ai gente Não é ostentação Não Eu queria mostrar Pra vocês Porque quem É artesã Gosta de uma Aquarelinha Né? Eu ganhei Uma aquarelinha Da Michelle Da Kenia Né? Da Michelle A Michelle Também fez Aquarelinha Eu ganhei Uma aquarelinha Da Da Prica Que tava vendendo Né? Uma aquarelinha Que tá no meu Outro avental Aliás Aqui tô com vontade De fazer uma tatuagem Oi Jane Pascoaleto Tudo bem? Bem-vinda Querida A brima A brima A brima turca Não A brima não é turca A brima érica Brima érica Da onde você é Brima érica? Na verdade Ela é paraguaia Falsificada Sabe? Ela que fala Não sou eu Nossa Não é lindo Ju? Uma graça Depois eu te passo O endereço Da onde eu comprei Uma galeria Na Paulista Aquela que vende Um monte de tranqueira Sabe? Prontinho Prontinho Gente eu até pensei Em colocar Alguma coisa Em volta Desse Deixa eu pôr um pezinho Aqui Pera aí Aqui Uma renda Uma coisa assim Mas gente Olha esse papel Não dá pra pôr nada Né? Ele é muito lindo Ó Tá vendo? Eu falei Ai não vou pôr nada Eu achei tão lindo Eu falei Eu ia até pôr um estêncil Estêncil Tô até pensando Ainda Sabe? Até falei Pro Nauri Que ia pôr um estêncil Hoje dele Mas eu vou pensar Porque eu acho Que vai ficar over Se eu colocar Mais alguma coisa Aqui Entendeu? Porque aqui em cima Já vem o mármore Bom gente Vocês estão vendo Aqui o mármore Tá molhado ainda Ó Essa resina Tem que tá seca Mas as cápsulas Não podem estar secas Elas tem que tá Meio molhadas Ainda pra quando a gente Romper Fazer o efeito Tá bom? Eu até vou pôr mais uma Uma dessas cápsulas Do marronzinho Pera aí Você pode pegar Ó Você acha que aqui tem pouca Do marrom Você põe o marronzinho Aqui Tá vendo? Não põe não Né Paulete Também acho que tá chique Assim né Tá bonito Lógico que eu vou Invernizar ainda Né E aqui O menos é mais Às vezes Né A gente fica Acabar ficando Acabar ficando Fica over É Fica muito Né? Muito Eu vou dar uma aceleradinha Com o secador Ai Vou pôr uns pezinhos Bafo Gente Vocês vão adorar Os pezinhos da Sirlene Que eu vou colocar Puxador e pezinho Vai ficar Então Essas daqui Rosana É assim A tinta mármore Ó Ela vem envolvida Numa resina Tá vendo? E vem a cor Porcelana Que é um No caso Esse daqui É o travetino Tá? E vem Umas cápsulas Da cor marrom Tá? É uma Vem a tinta Encapsulada Pra quê? Pra depois você Arrastar e fazer O efeito mármore Tá? Então Ela não pode Estar totalmente Seca Nessa primeira fase Do Do mármore Líquido Tá? Eu vou dar Uma aceleradinha Cantoneira Não pensei Em cantoneira Vou pensar É muito interessante Tá vendo? Porque ela tá assim Ó Pra você fazer O efeito Do mármore Vamos Sempre arrastar Pra mesma direção Tá? Ou assim Na diagonal Ou assim Como você quiser Mas de preferência Sempre Na mesma direção Ó Ela tá molha Ainda Tá vendo? Pra você arrastar Ó Ainda tá molha Precisa dar mais Uma secadinha Vou dar mais Uma secadinha É que se você seca Demais Aí as cápsulas Não se rompem Direitinho Como a gente quer Peraí Não, não é difícil não É bem fácil Menos é mais Né, lua Dependendo Menos é mais Mesmo O que tem que tá seco É essa parte Da resina Essa parte da resina Tem que tá seca, tá? Oi, Jane Silva Tudo bem? Obrigada, Erika Obrigada, amiga Sua louca Mas cantoneira, gente Aonde? Onde que eu vou Pra cantoneira? Nas laterais? Pode ser Pode ser Agora sim, ó Tá vendo? Que agora Ela vai Se romper E vai fazer O efeito mármore Que isso aqui Que é o efeito mármore Agora a gente Tem que arrastar Ó Vocês tão vendo? E as cápsulas Vão se rompendo E aí vai fazendo Esse efeito mármore Tá dando pra vocês verem? Ó O que sobrar aqui Depois a gente tira Então se você faz Tudo sempre Na mesma direção Ele vai dando Aquele efeito Bem bonito Do mármore Oi, Fabi Tudo bem, lindona? Tá? Então foi aquilo Que eu falei Não pode estar Totalmente seco Porque essas cápsulas Tem que se romper Pra poder dar Esse efeito Aqui Do mármore Tá? A gente vai tirando Aqui os excessos É Muito legal Luísa Muito legal Olha como vai ficando lindo Tá vendo? Tá dando pra vocês Verem bem É isso aqui O que tiver de excesso A gente tira Depois na lateral Se precisar A gente passa Uma tintinha Nada que se não Se dê um jeito Deixa eu pegar aqui Um paninho Que eu tava usando Vou mostrar Lu Ó Tá vendo? Aqui agora A gente vai secar É Fica como um relevo Mas a gente vai secar E a gente vai lixar Esse papel É o da Arte Fácil O Vintage 2 O código dele É SC399 É esse aqui Ó Ele é lindo Chique, né? Eu adoro esses tons de beige Gente, eu faço coisa colorida Mas assim O que eu gosto mesmo São esses tons de beige É Fica como um relevo Mas a gente vai lixar E vai tirar Vai ficar tudo lisinho Tá bom? Eu achei que já tá bom E você vai mexendo Ele vai esticando É lindo, né, Fabi? Eu também É um dos que eu mais gosto É esse Ó Você vai puxando Ó Ele vai esticando Tá vendo? Ó Tá vendo? Ele aumenta a mancha Ó É muito legal, né? Pronto Acho que tá legal Acho que tá legal assim, né? Achei que ficou bem bonito Vou secar agora E a gente vai lixar, tá? Agora você pode secar mesmo Secar bem sequinho Eu quero tirar os excessos Oi, Ju Clorate Tudo bom, linda? Jaqueline Bianco Que bom que você tá adorando Gente, é Não tem como não ficar bonito, né? Rosana compra e experimenta É muito fácil de colocar Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês podem me perguntar, tá bom? Obrigada, Fabi Vou mostrar as gavetinhas pra vocês Ai, peraí que tem um negocinho aqui no meio que vai As gavetinhas estão aqui, ó Eu pintei com o metal Com a tinta metálica cobre É, ficou lindo, né? Fica lindo mesmo, Mi Esse é o que eu mais gosto, assim, de cor Travetino Eu acho ele lindo Oi, Grimunis Linda As coisas que você comprou pra mim Chegaram ao destino Finalmente Olha, tá pior que os correios Essas nossas amigas aí, né, Lua? É um tal de um ficar com uma coisa de uma Um ficar com uma coisa de outra Ainda bem que a gente confia uma na outra E acaba chegando tudo inteiro pra gente Porque, olha, eu vou te contar, viu? Ainda bem que todo mundo, um pouquinho todo mundo aqui Tem que ficar bem sequinho, tá, gente? Se vocês quiserem, por exemplo, lixar E deixar assim Pode deixar Tá bom? Ah, é, Fabi? Dessa daqui? Que bonitinha Desse tamanho, assim? Ah, deve ter ficado fofa Oi, Carla Passos Tudo bem? Boa tarde Que bom que você veio Eu acho que tá bom Tá? Mais um pouquinho, gente Eu quero terminar com vocês Quero que vocês vejam Eu acho que nessa Nessa cômoda Eu não sei se eu vou colocar o vidro glitter Olá Quem tá aí? A Lu Ou a Ana Do glitter Quem tá aí? Quem tá aí da glitter? É da glitter É da glitter indústria Esse mármore Esse mármore líquido É nosso queridinho, viu? Manda sim, Fabi Ai, a Ana Oi, Ana Que bom que você tá aí Essas meninas São tão ocupadas Nunca podem ver, né? Bom, gente Então, recapitulando Pintei A cômoda Toda com o preto fosco Tá? Todas as minhas tintas E auxiliares É da glitter Tá? As gavetas Eu também pintei Com o fosco Tá? Aí o que eu fiz dentro da gaveta Eu coloquei o floque Se vocês não viram eu colocar o floque Depois compartilham E assistam desde o início Pra vocês verem Tá? Coloquei a cola floque Da glitter Com o floque Então, ela fica Mega bem flocada Eu amei Gente, eu amei isso Achei demais Tá? Aí eu usei os papéis da Arte Fácil O Vintage E o papel craft Que é lançamento Tá? Usei o papel craft branco 2 Ok? As telinhas Eu pintei Com o metal Com a metálica cobre Tá? Pra mudar um pouco Eu ia pintar de dourado Mas eu falei Ai, vai ficar tudo dourado, né? Oi, Abby Tudo bem? Obrigada Tá bom? Coloquei por baixo O papel craft E por cima A telinha pintada Com o metal cobre Tá bom? E em cima Eu pus o mármore O mármore já tá pronto Tá? Agora eu vou lixar Ok? Vou pegar uma lixinha Um pouquinho mais novinha Às vezes tem umas lixas Que tão meio sujinhas, né? Bom, então, gente Olha, sem dó Vocês podem lixar Porque isso aqui tem que ficar bem lisinho Tá bom? Deixa eu pôr um pouquinho mais pra trás Pra vocês verem também Ó Tá? Tá dando pra vocês verem? Ó Vamos lixar Vai ficar bem lisinho Agora a gente pega um pincelzinho Pra tirar o pozinho, tá? Pode lixar um pouco mais, tá? Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui Viu, Jane? Que legal! Faz que você vai adorar Olha como ficou linda Chique, né? Ficou chique A Lu tá aí ainda? Lu, eu perguntei pra você da... Da laca brilhante Você acha que fica bom Em cima do mármore Gente, quem quiser entrar lá na Glitter A Lu deu uma aula legal ontem De uma caixa de talher A Fabi outro dia também deu uma aula bem legal Você viu minha perguntinha lá? Ah, tá bom É que eu tô na live e eu não vi a resposta Então, gente Hoje em vez de passar o vidro glitter Que eu sempre passo Vocês já viram eu N vezes Passar o vidro glitter Tanto em papel de scrap Tanto no slim paper Já passei Já passei no mármore E na bombê que eu fiz Tá? Hoje eu vou passar a laca brilhante Tá ok? Antes de passar a laca brilhante Que eu vou passar por último Que eu vou passar duas de mãos É, então Eu vou passar Vou experimentar Eu vou montar ela aqui Pra vocês verem como ela vai ficar Porque aí eu faço isso por último E depois da laca brilhante Eu vou colocar Essa pérola aqui em volta Tá? Então essa pérola vai ficar em volta Daqui da tampa Dessa forma Tá? Só que eu vou passar a laca brilhante Primeiro Tá? Porque no caso do vidro glitter Vocês lembram que eu coloco Que eu colei a pérola E depois eu joguei o vidro glitter Porque ela vai Parar aqui na pérola É até legal Que ela até fixa legal a pérola Ela fica Incorpora tudo Né? Mas como eu já vou passar a laca Eu vou pôr a pérola depois Tá ok? Aí depois Ah, o vidro fica top Topíssimo, né? Fica maravilhoso Tá? Então, gente Como eu mostrei pra vocês Essa peça aqui da Suzy É legal Porque você pode tirar Tá? Esse meinho aqui pra pintar Fica muito legal Gente, de preferência Nunca pintem aqui a canaletinha Tá bom? Quando vocês forem pintar Não pintem a canaletinha Porque depois fica muito difícil De colocar de volta De colocar de volta aqui Tá? Então aqui eu vou colocar E depois Por último Eu vou colocar A laca brilhante Tá bom? Olha Tá? Então o que que eu vou colocar aqui agora? Eu vou colocar os puxadores Vou colocar o pezinho primeiro Vou dar uma limpada aqui Que lixa que eu tô usando Essa É 220 Não sei se é Norton Às vezes eu uso Bosch Eu sei que ela é branca Olha Essa aqui 220 Tá? Eu vou colocar aqui Agora Os puxadores Tá? Vou abaixar aqui um pouquinho Pra vocês verem Ó Os puxadores que eu vou colocar São esses daqui Que são da Silene Tá bom? Ficou lindo, né gente? Olha esse mármore Eu amo esse mármore Olha que lindo que ficou Perfeito, né? Aqui eu fiz com o metal Com a metálica Cobre Tá? Agora eu vou colocar Esses puxadores Aqui, ó Vai ficar um luxo, né gente? Fala sério Eu vou colocar aqui A cola instantânea Tá? Ó A glitter bond Obrigada, Ana Que bom que você gostou Essa peça ficou muito bonita mesmo Ó Vou pôr a glitter bond Só tomar cuidado, tá gente? Que essas colas instantâneas Elas colam mesmo de verdade Então Sempre que vocês forem colocar Coloquem no lugar E deixem Não ficam trocando de lugar Porque depois Tá colocado Colocou, tá colocado Obrigada, Antônia Tatiane, obrigada Região do ABC em São Paulo Ô Tatiane É Eu vou colocar na descrição Eu sempre coloco É Eu sempre coloco na descrição O saque Da Da Glitter Indústria Tá? Mas eu sei que tem algumas lojas Já por esse lado aí Que vendem sim E eles te respondem É Onde tem mais próximo Aí da sua casa Tá bom? Depois eu coloco Na descrição Da live Todos os contatos Direitinho Obrigada, Tânia Pra você Se informar direitinho Tá bom? Gente Essas ferragens aqui São da Sirlene Que é minha parceira De ferragens E E resinas, tá? Mas cuca Espertão Deixa eu tirar Essas gambitinhas Pra eu poder pôr os pezinhos Pra eu poder pôr os pezinhos Aqui Eu vou Invernizar Tá? Pelo menos aqui A parte de baixo Aí a gente já vê Ela prontinha Aí depois eu Invernizo O que eu não invernizei ainda As laterais Por exemplo E coloco a laca Tá? Ó Eu vou usar O verniz fosco Da glitter Que eu adoro Esse verniz A caixa linda É da SCR Artesanato Como vocês já sabem Né, Suzy? É isso aí Tem que fazer Seu comercial Gente Essa caixa Cadê Onde eu pus O precinho dela É R$11,90 Né, Su? Gente Eu coloquei aqui Pra falar pra vocês O preço Colei em algum lugar Aqui Mas não sei onde Acho que é R$11,90 Obrigada, Natalina Obrigada É A Silene Tá aí Ela tá com a promoção De frete Tá? Comprando R$80 Ou mais O frete Pra todo São Paulo E Brasil inteiro Não só São Paulo Agora É grátis Gente Frete grátis Tudo de bom Tá? Então Aí a Silene Tá aí também A Suzy Tem loja Virtual Vocês entram lá Na SCR Artesanato Loja virtual Bem fácil De comprar Tá bom? Então Rosana Dá uma perguntada No saque Da Da glitter Que eles respondem Tá? Na glitter indústria Aí eu vou pôr os pezinhos Gente Olha o pé Que bafo Vocês não vão acreditar Nesse pé Olha Que tal esse pé? Demais, né? Vê se essa caixa Não vai ficar linda Como valoriza, né? Como uma ferragem valoriza Eu acho que tudo Que você vai usar Tem que compor Tem que pensar Né? No que que você vai usar Pra ficar tudo lindo Maravilhoso Ó Como é que eu vou colocar O pezinho Gente Eu vou Por um pinguinho Da instantânea E vou colar os pezinhos Depois eu venho Com o parafuso Tá bom? Oi, Angela Boa tarde Vai ficar lindo Né, Silene? Você viu, né? Porque a pessoa desesperada Pediu o pé dourado Pelo amor de Deus Me manda pé dourado E aí Como eu tenho Amigas Que quem tem amiga Não morre pagão Como dizem por aí Não é? Oi, Margarida Tudo bem, queridona? Que bom que você tá aí Não tinha de visto Que gracinha Aquela latinha Que você pôs Conjunto é tudo Exatamente, Margarida O conjunto é tudo Ó Eu vou dar uma Furadinha aqui Com Agulhão Tá? Vocês que me acompanham Sabem que eu gosto De terminar A peça, né? Nem que eu demore Mais um pouquinho Mas eu gosto De mostrar pra vocês A peça pronta Hoje eu só vou Passar uma mão Da laca brilhante Pra gente ter uma ideia De como vai ficar E depois eu vou Dar outra de mão Então depois eu Posto a foto Pra vocês Com a pérola Que eu não vou Conseguir pôr a pérola Agora Tá? Gente, olha Parafusinho dourado Tudo dourado Lindo, né? É Obrigada, Luísa Deixa eu já fazer Os buraquinhos Todos A gente Quando começa A peça A gente sabe Exatamente O que a gente Vai fazer, né? Mas a gente Não sabe exatamente Como ela vai ficar E ainda bem Que elas Pelo menos No meu caso, né? Gente Acho que no de vocês também A peça sempre Fica mais bonita Do que você planejou Não é verdade? Do que você Tava na sua cabeça Isso que é legal É que nem receita Se você só põe Coisa gostosa Não tem como Ficar ruim, né? Então se você Só põe coisa bonita Não tem como Ficar feio Trabalhar as cores Compor as cores Obrigada, Elisandra Eu não tenho Parafusadeira, né? Tá aí uma coisa Boa de se ter Pensa bem Fabi deve ter, né? Fabi Porque a Fabi É cheia dos maquinários Eu vi alguém Que tem parafusadeira Quem que foi Que eu vi Que tem parafusadeira? É, então Isso que é legal Suzy, preciso de um ímã Para pôr na minha chave Igual que você tem Tem duas parafusadeiras Margarida Você não usa? Sério? Aquelas pequenininhas Portáteis Não são boas? Aquelas pititiquinha É, acho que foi A Cláudia mesmo Que eu vi Parafusadeira Sempre tem um Não é, pentelho? Pronto Não, Margarida Porque você acha Muito Às vezes a gente É Prefere fazer Sem Dá menos trabalho Do que montar Às vezes Dá mais trabalho, né? Ó Que tal, gente? Linda, né? Eu vou colocar Os parafusinhos Aqui também Para não ficar Esses buraquinhos Tá? Tá bom? É Para não ficar Os buraquinhos Aqui do Do puxador Eu vou Ai, gente Ficou lindo Manda sim Lu Lu tá pedindo Foto da peça pronta Manda sim Tá? Agora eu vou passar A goma laca Ai, deixa eu guardar Esse veneno Por enquanto Eu vou passar O veneno já Já Ó Quando sobrar Alguma coisa Ai, a Erika A Fabi falou isso Ontem Não foi, Fabi? Quando sobrar Alguma coisa De tinta Guarda de volta De tinta De verniz Tá bom? Agora eu vou passar Gente A laca brilhante Tá bom? Vou usar Vou usar um pincel Velhinho Porque Eu não vou pôr É, né? Então Acho que tudo Basta de água Aqui, né? Até a laca Ó Ó Gente Vou usar A laca brilhante Tá? Eu vou dar Duas de mãos Então Eu vou dar Uma de mão Agora Então Pra quem não viu Ainda Deixa eu mostrar Aqui a peça toda Eu coloquei Este papel Pincel da arte fácil Nas laterais Tá? E na frente Eu coloquei O craft novo Que é lançamento É a base de água Hum Tá bom Então eu vou usar Este pincel Aqui Que é melhor Que é mais massinho Então eu vou usar O meu pincel Bafo Novo Olha Margarida Olha O meu pincel Novo Eu tava outro dia Reclamando Pra Margarida Chorando as pitangas Que eu não tinha pincel Agora eu ganhei Alguns Olha que bonito Este Adorei Bom Então eu vou passar Aqui a laca em color A laca brilhante Cadê? Vou mostrar pra vocês Ó Laca brilhante Da Glitter Tá? Vou passar uma camada Eu acho que vai ficar Bem bonito também Hein? Quietinhas Vai roubar nada Meu Para hein? Não vem roubar Meu pincel Ela até ficou com dó De mim E me deu um pincel Né Margarida? Ficou coitada Dessa criatura Mas você sabe Margarida Que eu fui outro dia No programa No Vida melhor E aí eu tava com o pincel Tão velho Que as meninas Me deram bronca Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não tinha um pincel Mais novo Pra você ir no programa Eu nem tinha olhado pro pincel Porque eu sou meio assim Eu não prestei muita atenção No pincel que eu levei Não Não foi meninas? Que vocês não acharam ruim comigo? Tá ficando um brilho bem bonito Vou fazer que nem eu faço com o vidro Bem na beiradinha Não vai escorrer Acho que eu vou pôr assim em cima Mais fácil Mais rápido O que que vocês estão perguntando? Quem foi o que, Ju? Eu tô passando a primeira mão Da laca brilhante, tá? Eu acho que vai ficar bem bonito também Dá um acabamento bem legal O ideal é que ela não escorre Não é verniz, Vilma Isso aqui É laca brilhante Então, por isso que eu tô passando assim devagar É que eu quero depositar Uma camada assim generosa Entendeu? Não é o verniz brilhante É a laca brilhante essa Fica bem bonito Gente, tá um frio lá fora O vento tá até assobiando Eu ainda vou passar mais uma de mão Tá? Vou esperar secar essa de hoje pra amanhã Porque essa aqui eu não tô querendo acelerar com o secador Aí quando tiver prontinha Eu vou colocar a pérola aqui em cima Tá bom? Pensa numa peça bonita que ficou Ela também vai se nivelando Tá ficando bonita Tá bom, povo? É É brilhante Ó Eu não vou virar muito Mas, ó Deixa eu ver se Onde dá pra ver o brilho aqui Dá pra ver, gente? O brilho? Olha que Coisa mais Tchutchuca Ficou muito tchutchuca, gente Essa peça Gente, tá um monstro da live aqui, viu? Vocês sabem, né? Depois da live como é que fica A gente vai tirando tudo de perto Assim do vídeo Obrigada, Toninha Obrigada, obrigada, obrigada Ó Seguinte É Eu tenho aqui mais um Tanto de guardanapo Tá? Pra sortear Provavelmente mais 20 guardanapos Que eu vou colocar mais umas coisinhas, tá? Vou colocar uns apliques Então, pra quem ficou aí até o fim O que que foi? Obrigada, Fabi Obrigada, Luísa Obrigada, Djalma Silene Obrigada Obrigada às minhas parceiras Maravilhosas Eu só tenho parceira top Graças a Deus Eu não posso falar só parceira? Obrigada, Valente Porque tem o Nauri, né? Aí ele fala assim Olha eu aqui Eu sou parceiro Hoje ele não pôde assistir a live Mas depois ele fica reclamando Só fala meninas Meninas Eu tô aqui Obrigada, Mônica Obrigada, Carol Também, né, gente? Só tem coisa linda Olha essa Né? Olha esse papel Olha essas ferragens Tudo de bom, né? Essas tintas Esse maravilhoso Obrigada, Ju Então, gente Eu não consigo sortear aqui Porque o computador fica em casa Aqui eu não tenho Computador aqui no ateliê Daí Eu vou sortear Como eu faço sempre Tá? E eu faço uma fotinho Do que vai ser Do que eu vou mandar Tá? Do kit que eu vou mandar Eu vou fazer uma fotinho Tá bom? Obrigada, Mônica Que bom que vocês gostaram Marque, obrigada Viu pela presença sempre Vilma, Jaqueline Débora, Martins Eu não tive tempo, gente Pra nada Esses dias Eu trabalhei muito E eu queria Também fazer um Leilão de uma peça Mas não rolou Eu nem lembrei do leilão Hoje Essa que é a verdade Nem lembrei E eu tenho uma aula online Que eu quero fazer também Que eu não consegui Terminar a peça Mas aí eu faço um videozinho Pra mostrar pra vocês Que vocês vão gostar muito Obrigada, Ju Deixa eu agradecer aqui Meus parceiros novamente Tá? Hoje Nauri não vai fazer Live Tá? Lili também Eu acho que não Eu não ouvi ela falar nada Ah, é, Fernando? Você vai ganhar É, olha Duas Tânias, hein? Beijo, Margarida Obrigada Oi, Laila Obrigada Obrigada, meninas É Ó, gente Vocês vão deixar a Tânia Ganhar de novo? Foram duas Últimas Tânias Que ganharam A Tânia Nascimento E a Tânia Furlanes Tá? Então Lembrou, Djalma? Eu nem vi Nem lembrei Do leilão hoje Aconteceu tanta coisa Hoje, gente Olha, quase Eu não sei nem Como é que eu tô aqui Mas tudo bem Bora Aí É a Marisa 21 e 30 Tá, gente? Então Hoje tem Marisa 21 e 30 Nauri não vai fazer A Lili também Não vi se ela vai fazer Aê Oba Minhas flores Já estão em Itapevi Ah, então Ó Ela falou que a Lili Tá no Chile Que chique, hein? Ai, que chique Quando eu crescer Eu quero ser igual vocês Que viajam Assim, viajadas Gostoso, né, gente? Tem coisa melhor que viajar? Não tem, né? Então, tá Então, ó Agradeço a Glitter Indústria Minha parceira de tintas E auxiliares Top Minha parceira Amiga Amiga SCR Artesanato Suzy Massafelli É Com os seus MDFs E apliques Show Perfeito As peças da Suzy São ótimas E o preço é Ótimo Gente, tem peça lá na Suzy Que é mais barato que pedreira É verdade Não estou mentindo É verdade Você vai ganhar? Vai, Rose? Tá bom Vou fazer um kit bem legal Bem bonitinho, tá? É Flores da Tânia Jardim Que tá em Tapevi Minhas flores estão pra chegar Que bom Hoje eu não usei flor, né, Tã? Você viu? Mas hoje não vai flor aqui não, né? É Guardanapos E papel de scrap da Tulipe Tá? É Rendas de biscuit Da Oriana Reis As rendas dela são top Eu sempre uso Vocês conhecem já O trabalho dela Tá? Todas as 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 Estenses Tamaco By Benditas Criações Do Nauri Carimbos Remember Do Amável Rodrigues Ele está No Face Mas eu também Deixo o contato Vocês conhecem Os carimbos Que eu estou usando São maravilhosos Tá? Sirlene Cena da Silva Com as Ferragens E resinas A Sirlene Tem uma loja Na região do Grajaú Também uma loja Bacana Ela está Com Com Frete Grátis A partir de 80 reais De compra 80 ou mais Você tem o Frete grátis Gente Tudo de bom Frete grátis Né? E Minha nova parceria Pincéis Condor Obrigada O mundo Condor Obrigada A todos Meus parceiros O Sirlene Vai fazer live 19 horas Na quinta-feira Depois da Érica Novidade Tá? Ela é uma gracinha De pessoa Tenho certeza Que ela faz Coisas lindas Eu não conheço O trabalho dela Mas Eu acredito Que todo mundo Fala que ela faz Coisas lindas Né gente? Oba! E sexta-feira E a Teca Vai fazer live 20 horas De uma peça reciclada Ela falou que é uma peça De reciclagem E o leilão Tá? Então não percam Estamos aí Com todas as lives Sempre ensinando E aprendendo Obrigada a presença De todas Comigo aí Até agora Vou fazer Depois o sorteio Põe no face Pra vocês verem Quem ganhou Tá bom? Um beijo grande Obrigada Bom finalzinho aí De feriado Pra todo mundo Tá? A peça de hoje Espero que vocês Tenham gostado Olha ficou lindo A laca ficou linda Depois eu vou dar Uma arrumadinha Que ficou um buraquinho aqui Tá bom gente? Um beijo Fiquem com Deus E muito obrigada Viu? Tchau, tchau Ixi Tem uma bolinha Bem aqui No concluir Viu?